Música O rompimento do PMDB com o governo da presidente Dilma Rousseff dominou o debate na sessão de hoje na Assembleia Legislativa. A reportagem é de Angélica Paiva. A estratégia do PT foi chegar cedo e se inscrever para falar. Quando a oposição chegou, todo o espaço do pequeno expediente já havia sido preenchido pelos petistas. A maratona de Zanca ao PMDB foi iniciada pelo líder do PT e seguida pelos demais. Lourival Marques disse que nesses 14 anos de aliança política, o PT esteve dormindo com o inimigo. E foi só ter um banzeirozinho no navio que os ratos começaram a pular. Nós temos, e você já tem, inclusive, acesso a pesquisas para 2018. Há uma rejeição tão grande do PMDB que o Michel Temer, que hoje se coloca como protagonista do processo político do Brasil, hoje, ele aparece nas pesquisas do deputado de Noribaba, para 2018, com 3% de afetação. Eu falei em rato, quando o navio está afundando, o rato começa a pular. E eu falava, falava, não, o rato. E esse rato, então, tudo na lava de rato. Para a liderança do governo aqui na Assembleia Legislativa, o desembarque do PMDB não passou de uma chacrinha. Para ser real, para ser efetivado, o vice Michel Temer teria que renunciar à função. Mas não. Temer continua firme e forte ao lado da presidenta Dilma na condução do país. Além disso, dos sete ministérios que o PMDB possuía, apenas um, o do turismo, foi entregue. Dos 800 cargos federais, nenhum foi entregue. Eu só quero saber o dia que vão entregar os cargos. Porque anunciou que vai sair, mas teve ministro que já disse que nem ia sair. Dos sete. Então, eu já fiquei meio triste. Vai sair, vai sair. Anunciou a saída, mas ainda não entregou os cargos. Anunciou a saída, mas o vice-presidente, que é do PMDB, que é o presidente da sigla, não vai renunciar. E que desembarque, entre aspas, é esse? A líder do PMDB na casa, que inclusive participou da reunião de anúncio do rompimento com o PT, avaliou a reação petista como choro e ranger de dentes. Justificou como pôde, informando que o único cargo do PMDB no Acre foi colocado à disposição. Mas sobre Michel Temer, colocar o seu, de vice-presidente, nenhuma palavra. Eu não entendo. Às vezes eles ficavam aqui dizendo, deputado Jair, ah, porque o PMDB tem que sair. Aí quando sai, ah, não é verdade. O Temer teria ficado. Era tudo por conveniência. Eu não sei o que eu queria. A resposta mais dura veio mesmo do PP, partido que está em fase de acordo com o governo Dilma. Sabe o que é golpe? É ganhar a eleição com dinheiro roubado da Petrobras. Isso sim é golpe. É você baixar as contas de eleição e um dia depois da eleição dobrar os valores. Isso é golpe contra a população brasileira. É você quebrar o BNPS. Isso é golpe. É você mergulhar o país com a recessão, três anos seguidos. Deputado Jair, em termos de voz que não escutou a mesa com sete minutos para a conduta. Muito obrigado, senhor presidente. Para vocês terem uma ideia, hoje no país, a cada 24 horas, 13 mil pessoas perdem o emprego. Isso é golpe. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.